E ae galerinha do youtube, beleza? Esse é o primeiro vídeo do canal Desse canal aqui Que vai ser mais para o GTA San Andreas Beleza? Não só o GTA San Andreas, vai ter, claro, outros vídeos De outros jogos mesmo Mas vai ser mais de GTA San Andreas Os jogos, ou os vídeos Vai ser mais de GTA San Andreas Mas vai ter outros jogos também Beleza? Esse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como baixar o GTA San Andreas Primeiramente, né? Baixar o GTA San Andreas Onde tudo começa Para fazer os vídeos, né? E de uma forma explicável Bem explicável Que nada dá errado Se vocês seguem o passo certo E também É... É... Vamos lá Vocês entrem aí no No site da descrição do vídeo Que eu vou deixar aí pra vocês É... Que vai ser esse do Baixa Aqui Primeiramente A coisa que você tem que fazer É baixar o Torrent, né galera? Para vocês que conhecem O Torrent... É um programa que baixa Jogos Outras coisas também E é um excelente programa Então Entrou aí no site do Baixa Aqui Você clica aqui, ó Clique para baixar Já vai... Já vai baixar direto, beleza? E depois Só você Seguir o passo do Baixa Aqui Lá E... Depois vai instalar, beleza? Vai baixar e vai instalar, beleza? Então... Esse é o primeiro passo O segundo passo Para vocês que não tem O WinRar no seu PC É... Vocês tem que baixar também Vocês entrem aí no link Da descrição do vídeo também Do Baixa Aqui Do WinRar, né? E... Faz o mesmo procedimento Clica aqui para baixar E... Faz o mesmo procedimento Que você fez com o Torrent, beleza? Então... Mas para aqueles que já tem o WinRar Não precisa, beleza? E... Que tem o Torrent também Não precisa Então... E o terceiro passo é... O... Download do GTA, né? Então... É... Tá aqui O site do Trirone, né? É um... É um... Rapaz aqui Que ensina... Ensina bastante Sobre o GTA, né? GTA Saunders E eu vou deixar o link Do canal dele aí Na descrição do vídeo Para vocês entrarem lá Dar uma olhada E se inscreverem lá, beleza? Aí... Entrou aqui no site Vocês descem um pouco aqui Vai estar aqui, ó Download Vocês cliquem aqui, ó O Torrent, beleza? Clicou aqui O Torrent Clicou o Torrent Pera aí Que tá carregando aqui Beleza, galera? Aqui, ó Vai abrir esse site do Mega Tá abrindo aqui, ó Muitos... Ó Pode ver aqui na descrição Ó lá Eu clico em Download E não faz o Download Então, galera Eu vou ensinar isso aí também Para vocês Que tá com esse problema aqui, ó Ó Entrou aqui no site do Mega Bom, galera Entrou aqui no site do Mega Aqui, ó Eles cliquem em Download Ó, ó Não vai Bom, galera Vocês tem que clicar aqui, ó Tem que clicar aqui, ó Para ficar um vistinho aqui, ó E... Tá tudo em inglês aqui, mas... Então, clicando aqui Vocês cliquem em Download Aqui, ó Pronto, galera Vai começar o Download Isso que é o problema Que tava aqui, ó Que tava aqui, ó Nos comentários aqui, ó Eu clico em Download E... Não faz, né Então, galera Isso daí, ó Aí Deixa eu tirar do site já Então, galera Já fez o Download aqui, ó É... Já fez o Download Rapidão Porque é só o arquivo Para abrir o... Torrent Vocês clica aqui, ó Em Abrir Vocês clica aqui Para abrir, né Não vai aparecer essa mensagem no seu Porque eu já baixei, né Muitos já sabem Quem já baixou com o Torrent É... Não vai aparecer esse daqui É... Não sei Vai aparecer uma mensagem assim Marcada aqui Um arquivo em RAR E OK Você aperta OK, beleza? E vai começar a baixar automaticamente Então, galera Eu sei que vocês Estão vendo aí Que o meu é o BitTorrent Mas dá no mesmo, galera É a mesma coisa Mesma minha coisa O Torrent e BitTorrent Se quiser baixar o BitTorrent também É só ir lá no... Baixa aqui Então, vou pôr aqui não, né Então, galera Já tá baixado aqui Depois de baixado Pronto Deu 100% aqui o seu Aí você vê aqui Clica o botão direito E vai aqui nessa segunda opção Open com... Não sei ler aqui Mas vai nessa segunda opção Beleza Pronto Abriu aqui Abriu aqui, ó Pode ver Tá aqui, ó Aí vocês Dá dois cliques Depois de instalar Do... Depois de instalar Do in RAR Claro Que vai abrir No... No in RAR Aqui, ó Abriu no in RAR Como vocês verem Tá aqui, ó O TTA Agora pra instalar É bem fácil, galera Bem fácil Bem fácil Deixa eu testar pra vocês Vocês veem Meu computador Descolocar o C Ou o disco rigidei de vocês Arquivos de programa E... Aqui não vai ter Essa pasta aqui não, tá, galera Rockstar Game Vocês criam uma aí, ó Vem aqui em novo Pasta Criam uma aí Aí Beleza E... Criam uma dos GTA San Andreas Aqui também Beleza E... Beleza, galera Agora é o seguinte Você tá aqui, ó Tá aqui aberto no in RAR E tá lá naquela pasta Lá no GTA San Andreas Só que essa pasta tá limpa Não tem nada Você acabou de criar, beleza Vocês veem aqui, ó Seleciona todos Menos esses dois pontinhos aqui, ó Essa pastinha com dois pontinhos Seleciona todos E arrasta aqui, galera, ó Arrasta Beleza? Eu não vou arrastar Porque vai... Substituir, né? Mas eu fiz o mesmo procedimento E deu certo Beleza? É... E eu não vou arrastar Com o que eu tinha dito E beleza Agora eu vou ensinar a vocês Como que tira o lag Também Beleza? Aí pra vocês Criar um... Um... Atalho na área de trabalho Você clica com o botão direito E vem aqui Enviar para Área de trabalho Criar um atalho Pronto Pode fechar aqui, ó Galera Eu vou abrir o jogo aqui Só que vai dar lag Não vai dar lag nos seus Porque eu tô... É... Porque eu tô gravando aqui Com o Camtasia Beleza? Então vai dar lag no meu Mas nos seus não vai dar lag Pode confiar Beleza? Nem sei se vai abrir Com o Camtasia Mas vou tentar Beleza? Aí, tô tentando Vamos ver se vai abrir Né, galera? Pronto, galera Eu acho que abriu Não sei se... Acho que vai tá na metade da tela De vocês só aí O jogo Mas isso não tem problema Tá parecendo normal aí Aqui no... No jogo aqui Na minha tela aqui Tá aparecendo tela grande Mas acho que só... Acho que é por causa do Camtasia Tá aparecendo a metade da tela aí Não sei Pode tá aparecendo a tela grande também Mas não sei Então galera, ó Pode... Como que vocês viu É... É... Pegou o jogo Normal Normal Viu que é rápido E fácil Então, entrou aqui no menu do jogo Vocês vêm em Options Options Pera aí... Options Tá aqui em Options E vem aqui em Display Setup Setup Sei lá É... E aqui que tá o lag, tá galera? Aqui que tá o lag É... Tem vídeo aí... Que tá aparecendo no YouTube Mas eu já vou mostrar aqui agora Ó... Aqui esse... Dry... Dry Distance Você... Vem aqui em cima dele E vai com a setinha tudo pro lado Aqui ó Pro lado esquerdo Pra diminuir tudo Aqui nesse frame limiter Vem e deixe em Off Aqui ó Visual... É... FX Quality Qualidade A qualidade do... Do vídeo Do... É... A qualidade, né? Vocês... Ó... Tá em High Bom... Vocês deixem em Low Pra ficar melhor É isso Minimais Deixa em Off também Só pra garantir E aqui deixa em 8x Se eu tiver menor Vai pro lado aqui Ó... Vai pro lado aqui Ó... Se eu tiver assim Ó... Vai pro lado Se eu tiver um clique aqui E já era Beleza, galera? Aqui tirou o lag Completamente tirou o lag Beleza, galera? Ó... Vou voltar aqui ó Vou tentar entrar no jogo Vou tentar Beleza? Tentar Ó... Vamos ver Ó... Acho que tá dando um lag aí Pra vocês Tá dando muito lag Não sei Aqui não tá dando lag Mas... Ó... Tá dando lag Tá dando lag, galera Vocês deu pra perceber É por causa do programa Tá, galera? Não vai dar lag nos seus não Galera, não se preocupe É por causa do programa Que eu tinha dito Aqui ó... Vai começar aqui Aqui ó... Tá dando lag, galera Ó... Eu falo, ó... Pode ver Não tá dando lag aqui? No vídeo aí? Não tá dando lag? Tá dando lag Lógico que tá dando lag Como que eu tinha dito? É por causa do programa Não vai dar lag aqui ó... Não vai dar lag nos seus Pode... Pode ter certeza Tá, galera? Eu vou sair aqui, né? Vou sair aqui pra... Garantir... Aí, galera! Beleza? Viu? Como que é fácil e rápido E... É... Galera, eu vou ensinar A vocês como colocar Mods no jogo Carros leves Aquelas pessoas que tem Pc fraco, sabe? Igual o meu Pc ruim E quer colocar um carro aí Brasileiro Com som E tudo E... Mas... Dá lag pra caramba, né? Se colocar um carro Mas eu vou ensinar a vocês Como colocar um carro E não dá lag Um carro leve, beleza? É... E vou ensinar a vocês Também como traduzir o jogo Vou ensinar a vocês também Como colocar música na rádio As suas próprias músicas Na rádio As suas músicas preferidas Preferidia Preferida Né, galera? É... Você pega as suas músicas Em IP3 E coloca lá Beleza? Eu vou ensinar também É... Só se inscrever aí no canal Que vocês vão ver Esses vídeos aí, beleza? Mais vídeos ainda É... Dá um curtir no vídeo aí Se gostou, né? É... É... Dá um like, né? Se você gostou do vídeo Só pra ajudar mesmo Divulgar o vídeo E... Se você não gostou Eu entendo, galera É... Dá um dislike aí Se você não gostou, né? É... Mas eu acho que vocês vão gostar Porque deu tudo certo aqui É... E também... É... Adiciona os favoritos aí, né? Pra... Divulgar bastante o vídeo E o vídeo ir além, né? É... Dá bastante visual... 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 Nossa, galera Eu tô ruim de português, hein? Mas você hesitei, gente Ah, galera E é isso, viu, galera? Se inscreve aí no canal Pra receber novos vídeos de GTA E outros jogos Mais de GTA, né? Como que eu tinha dito Beleza? É isso E... Aqui eu tô indo E... Falou!